Pararara Voltamos com o show do esporte Nosso comentarista vai dizer o que acha do segundo tempo Que ele vai... pode falar Eu acho que esse jogo o argentino júnior vai sair muito mais pra táxi E vai deixar a defesa aberta Isso É um perigo Porque o adversário tá ganhando Pode ser aproveitado Ah com certeza Olha aí o Gamarra tá em cima Tá marcando bem o Gamarra ali O ar da Turan Eu acho que esse jogo estaria empatado se não tiver... se o Rosário não contratasse dois alguns jogadores Mas o time do Rosário já veio jogando junto um tempinho né Sim Mas teve vários jogadores que entraram Sim sim Eu acho que esse jogo estaria mais... Tá vendo aquele... o Valdir Pérez do careca Ele entrou no lugar do que tá do banco de reserva de calção vinho Ele se machucou O Márcio Murga De calção vinho De bermuda vinho Olha o Godinho Olha o Valdir Pérez entrou no lugar dele O problema do Valdir Pérez é que ele é agitado né Ele é um cara agitado, você não concorda? João Kleber quase errou agora João Kleber tá nervoso hein Foi tentar segurar a bola Falta do Ed Irvine Ah o Ed Irvine tomou cartão né Não, ele ainda fala que não foi Você achou que ele merecia, merece o amarelo ou que o juiz exagerou? Eu acho que o juiz... que ele não mereceu que foi... Foi um lance corpo a cor O juiz tá dizendo que ele deixou o pé O juiz... ele disse que ele deixou o pé no adversário Marcos, o juiz... Mas tem que ir no VAR Você achou que foi injusto? Tem que ir no VAR Cuidado Cuidado aí Vamos ver o que vai acontecer Ei, ei, dentro aí Aqui ó, esquerda Olha aí Vai pular, ó Ih, deu no meio Ah não, vai, cara Ah Tá Tá Deu outra volta agora Você acha que o Rosário Central vai parar, parar, parar o jogo pra impedir que o Adirio jure os ataques? Se ele continuar parando, parando Eles... Vai ter... vai ter mais acréscimo Ou se parar o jogo de uma forma mais pesada Pode levar o vermelho Vai ter... é... é, pode... O Adirio vai e ele já tem amarelo Ele já tomou amarelo Você não pode mais tomar amarelo Você toma e tá expulso Tá expulso E aí vai abrir todo o Rosário Vamos lá Se o Rosário levar algum velho expulso Aí vai... vai arrebentando, vai todo pra cá Caiu O Valência caiu Ele que tá roubando todas as bolas do meio Eu acho que ele se machucou ali Eu acho que ele tá cansado Eu acho que... Ele se machucou aí Aí pra dar um tempo Ele fez um pouco de cera Você acha que ele tá dando um migué, né? Sim Tá fazendo a graça Pra atrapalhar o adversário Pra atrapalhar o... O... a reação do Argentino Júnior É o que você acha? Sim Ele fez tudo de propósito Eu acho que ele fez de propósito Pro juiz parar o jogo Aí não pode E aí o tempo aí, ó Tá rolando o tempo Mas vai ter a criação, né? Olha o... Quarentinha Argentino Júnior vai ter que correr muito atrás do prejuízo Sim Augusto, irmão do Arcef Tá jogando contra o Arcef, tá do outro lado Jogo dos irmãos O Arcef tá ganhando o jogo O Rosário Central 2x0 O... 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 O time do Rosário tem que meter o zagueiro lá pra cá O Rosário do... O Argentino Júnior Ah, meu Deus do céu Paul Bratler quase agarrou o Hernanes ali O Hernanes ganhou dele Ih, vai com tudo na direita O João Kleber, céu do gol O Gentile Cabeceou Olha Olha Bolão E Marrone Gol Marrone Do Argentino Júnior Camisa 60 Deixaram ele livre E ele não perdoou Nosso comentarista vai analisar o gol do Marrone Perfeita bola limpiada O goleiro nem viu onde ele tava Nem viu a bola Só viu quando a bola tava aumentando Acho que foi a mesma coisa dos gols do Rosário Deixaram o cara sozinho É que a marcação tava com dois Vamos lá Vamos lá O goleiro Roberto tá reclamando ali O Jack Lafitte vai bater a falta O Jack Stewart cumprimentou ele Foram colegas na Fórmula 1 dos anos 70 Lá vai o Jack Lafitte O Valdipé Ei Valdipé Com ele Com ele Tudo na trombada Parou o jogo Alguém se machucou ali Vamos fazer o seguinte Roberto Bajo Ele tá reclamando O Ed Irvine falou A bola é de vocês É o cara do time dele E o João Clem E o João Clem tá desesperado O argentino jura O nervosismo tá enorme Você não concorda? Vamos tomar um suco de maracujá Um refrigerante Vamos tomar um depois do break Aí o bicho vai pegar O restante do jogo Segura o tempo Continua depois do break Onde? Onde?